Salve nação, JM na voz aqui pra mais um vídeo trazendo pra vocês aqui novas informações sobre o Flamengo e sobre Oscar, tá? Porque sim, segundo informações da imprensa esportiva nação, o Flamengo anuncia a contratação de Oscar. Então fiquem ligados até o final do vídeo pra vocês saberem todas as informações, todos os detalhes sobre essa contratação aí de Oscar que, digamos, era pra ter acontecido lá em 2022, só não foi possível àquela altura porque a equipe de Oscar, o Xangai, não aceitou liberar o atleta. Mas agora é diferente e vocês já já vão saber o porquê, beleza? Mas antes disso, fortalece o vídeo com o like, tá nação? O like de vocês é extremamente importante, ajuda muito, muito mesmo aqui no desempenho do vídeo, tá? E no canal também, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho, beleza? Pra todo dia tá aqui recebendo só as principais notícias, as principais informações do Mengão. Dito isso, vamos direto pro que interessa porque é isso mesmo, o Flamengo anuncia a contratação de Oscar. Segundo informações da imprensa esportiva, através do vice-presidente Marcos Brás, que é o homem que contrata e vende jogadores no Flamengo, ele, Marcos Brás, confirmou que sim, o Flamengo conseguiu fechar a contratação de Oscar, vencendo a disputa com o Internacional, que também estava querendo o jogador, tá? E com o São Paulo, que também queria o atleta, tá bom? Então o Flamengo conseguiu vencer a disputa com esses jogadores, com esses clubes, aliás, segundo aí o Marcos Brás. Diz que o jogador chegará grátis ao Flamengo, vai chegar a 0800 de graça, porque, segundo informações, o Oscar conseguiu ali um acerto com a equipe do Xangai, da China, para rescisão contratual, tá? Faltam poucos meses ali de contrato do Oscar com o Xangai, o contrato dele iria só até novembro, tá? E faltando esses meses aí, sentaram, conversaram e o Xangai decidiu liberar, então, o jogador. E como jogador tem um desejo muito grande de atuar no Flamengo, foi o primeiro clube aí com quem ele sentou, conversou e já fechou o negócio, segundo aí o Marcos Brás. Então sim, chegará de graça no Flamengo, Oscar.